Haha, eu gostaria de fazer isso, pegar os caras pelo pé e jogar lá pra fundo Ah ladrão Hahaha Obrigado por fazer o download do posto de recarga Nissan Mas pão, tava pra fazer pra pagar na Nissan e você não tava me pagando Tá louco? Obrigado por fazer o download do cunhoto Aqui, aqui Toma Tem mais alguma coisa? Tem, tem ai Vem, diacho Podia deixar a marca agora Tá me saindo Mas acorda né mano Volta aqui pô, vai aonde Toma Toma O que mais? Tá louco velho, outra coisa E as contas deles é essa Deve ser do tijolo O que vocês sentem? O que vocês sentem? Só um valentim Agora, casa de oração Agora Olha a cruz vermelha chegou Igual a cruz vermelha Eu acho massa pra caramba essa parte Pegava os caras pelo pé e jogava lá embaixo Lá embaixo Tá, tu bem vindo Este é o Sin City Beleza Cabão Olha quanto crates é foda Alô rapel É rapel É rapel É rapel Não, tira o laser Achei o olho do buraco do Tom Ai dentro Viado velho Cadê ele? Megatons Ai meu Deus O desigual Ok, ok Eita pô, tanta coisa O cara já fica doido E é doido Mas esse tutorial é muito chato velho Eu já sei já O desigacho Vai tomar no Chico A fundação Todas as tecnologias Que ap, que ap, cria Mann Ah Ô Ô meu compade Ô Eu não, eu não, não, te conto mais um a hoje Fui pegar um moleque na escola Ah Aí Trouxe Itaúna Trouxe Biel Quando cheguei em casa Aí199 Ai saiắcitou Aquele negócio do rádio Tru, trrum ential Essa porra é de favela Aí De novo né Aí quando abri o bolão Kreis Tá lá uma revista um rádio amador, um rádio amador, aonde? dentro do borneau dele, oxi, tá virando aviãozinho viado, de onde foi esse rádio, aí ele, não sei não, de onde foi esse rádio, quando eu peguei a sandá, ele foi da escola, foi, bora voltar lá agora, aí cheguei lá no colégio, a professora ainda estava lá, e nisso eu já tinha parado ela, por causa do joelho, o joelho dele que estava todo ralado, e ela tinha botado um curativo, eu perguntei a ela, o que foi isso aqui, não, ele brincando, mas os meninos aí, caiu, e acabou machucando o joelho, eu fui, tirei aquele corinho de cima, para não machucar mais ainda, mas não, ok, quando na volta, quando ela me viu, já ficou já risca, e já vem bronca, aí se moça, você deu algum, algum brinquedo a ele, aí se não, hoje não é dia de dar brinquedo, aí se é, porque ele chegou com isso aqui lá em casa, e isso aqui é de lá do morro, né, de lá de cima, né, aí ele não, a gente também não dá essas coisas aqui não, bom, então vejo algum menino aí, que eu acho que esqueceu com ele, algum coleguinha, de lá de casa, que não é, que essas coisas a gente não usa, rodou para lá, rodou para cá, Gabriel, fala o seguinte, eu vou perguntar outra vez a eles, para diminuir os bolos que ele vai tomar em casa, porque eu já disse a ele que não é para pegar nada de ninguém, aí Biel, de 30 bolos vai diminuir para 20, se você entregar quem foi, aí lá foi um André, André Pietro, aí foi quando a professora chegou e me disse, ah, ele já foi embora já, então pronto, deixa aí na coisa, que não é dele não, quando ele falou, colégio, ia ser cara daqui, que não foi daí, foi de casa, vem com esse moleque, chegou em casa, tomou os 20 bolos, velho, aí se amanhã você vem a contar coisa de alguém, que você vai apanhar de novo, tá alguma rádio amador, pegou, a gente tá montando coisa de facção agora, é? Poxa, pega você levando lá na escola, a polícia pega você levando a escola na escola para ver qual que é, quem tá umas norembos, sim, isso, aí como é que esse negócio tá no seu boronal, o boronal do seu filho, pronto, quem vai tomar no rádio sou eu, exatamente, mas foi ele que trouxe a escola, mentiroso, vai tomar, mas vamos aprender, pois é, aí eu só escutei um negócio, esse negócio aí eu conheço, isso aí é de rádio, a gente não tá fazendo direto, né, fazendo direto da patrulha, tá errado alguma coisa aqui, quando abre, tá lá o rádio amador, e o pé tinha novo, ainda tava no plástico, ainda, ué, novo no plástico, dentro da bolsa do, da criança? Isso, dentro da bolsa, você não acha que ele comprou não, Tom? Deixa ligado. Comprou o que, rapaz, o curio já tem 6 anos, é doido. Não, 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 Tom, não liga não, o terror, o cérebro dele é que tá aí em curto, é menor do que os 25 anos, filho da da mãe, vai ser doido. Peraí que eu já volto um pouquinho, te dá uma olhada no meu piaco, porque ela confere. Ok, ok. Ah, essa, essa não era pra hoje não, eu fiquei olhando pra cara dele, moleque não inventa coisa não, filho da gota. Ué, como é que arrasta essa porra? Que eu esqueci, ah, é pra cá. Eu só queria um zoom, mano, mas lá perto da praia. Tem que religar a cidade, vamos ver aqui. Como é que diminui? Ué, mano, nada que vai... Essa aqui é só uma pista Essa rodovia estreita de quatro faixas Suporta até Não, tem que ser essa daqui Esta rodovia Vou dar toda a cidade Aqui Ah, mano Vou ligar aqui Vou ligar aqui Vou ligar pra cá Quer ver? Aqui, ó Não 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 Não, não vai nada Olha, você está brincando Não Olha, se você não vê essa peça bem linda Olha aqui Olha aqui a peça linda Olha aqui, tá aí Ó, tá assim Vai pegar essa estrada aqui bem no cantinho Mano, quer ver? Olha, tem que cair na madeira Agora faz uma avenida aqui Pancadona Pronto Aqui estou eu de novo Ele gosta Ô, Tiacho Vai pro... Puxa Que gira essa Vê, 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 vê 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 Deixa essa avenida todo dia Salvar aqui, eu vou te mostrar outro, o terror Agora aqui Aqui o que é? Que coisa é essa aqui? Ferramenta de área residencial E essa aqui? Terror Ah, merda Eu acho que o terror dormiu Fábio Fim, merda Fábio Fábio Morreu Fábio Ah, agora você fala Você fala Aqui, ó Ó, vou te mostrar aqui Ó, tem aqui já o... A pasta com madrid de jogos Tem o Ice Combat Zero Que pra mim é um dos melhores que tem Né? Aham O Black Que todo mundo sabe, né? Top Dragon Ball Z O Tenegash 3 Goodall 4 1 e 2 Aquele Ace Wake Rally ali Que até hoje não cheia É uma configuração boa pra jogar Medalha de Honra O... E aí? O Europa em Assault Tem que baixar os outros Need for Feed Underground 2 Top também E o PES 2014 Que é com o time brasileiro e etc Top também Aí tem o seguinte Vem aqui, ó Fica vendo Se eu tenho o site dos jogos aqui O que é o FEMPED Programação YouTube Index Eu acho que eu não tenho mais não vê-lo Não, eu preguei, mas não foi Qual foi? Eu posso ver aqui, ok? Histórico de visto no meu guido Agora tem que esperar Ah, 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 ah Aqui, aqui Ah, ah, ah Quer ver o negócio? Vamos dar uma volta com vocês aqui Ah, ah, ah Vou te falar que o mundo não é O mundo não é mais mundo não O terror Ah Deixa eu check it . 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 Foi, comprou. O cara mais rico do mundo. 44 bilhões. Ah, não sei não. É aquele, compadre, que ele pegou naquele dia? Tem o quê? Bota fogo. Tá vendo aqui, Teor? Aham. Olha lá. Mulheres são presas por se aproveitarem de homem que estava dormindo. Aí eu te pergunto, pode uma coisa dessa? Pode não. Os caras... Tá dando cupim nos caras hoje em dia, viu? Quero achar o vídeo aqui, cadê o vídeo do laguí que eu vi aqui, cara? Agora o quê que tá precisando? Visualização da cidade. Cadê, 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 cadê? Menino é veneno. Morreu. Agora tá crescendo. Opa, tá energia, água e a porra agora. Pera aí, ó. Cadê? Pera aí, pô. Cadê, cadê esse negócio daqui, viu? Tava aqui, ó. Tá tudo morrendo. Não sei não. É pra baixo, é pra baixo. É pra baixo, nojento. Aqui. Como é que desce? E agora? Tava tudo perdido, mano. É, mano. Esse cinta aqui é muito baia, velho. Site de jogos aqui, ó. Sonic, Monster Hunter. Joga pra cá, imbecil. Bebe, 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 bebe. Pô, meu compadre, como é que faz o zoom pra baixo, velho? Não sei não, viu? Pera aí, vou girar. Gira na cama. Gira a cama, porra. Ascama, ascama. E usou, ó. Ascama, ascama. Aí, ó. Escama. Ascama. Ascama. Ascama, cara. É, é, é. É isso aí. Pisioneiro de Ascama. Ó, esse combate, ó. Energy Force, ó. Energy Force aqui, ó. Como? Dragon Ball Z, ó. Dragon Ball Z Budokai 3. Muito lindo. O Tom. Boi. Cara de boi. Boi. Já foi? Boi, boi. Ei, velho. Soundy air. Cega. Oxe, que peidou, hein? Quem? Peidou? Peidou na casa do terror e deu pra escutar daqui. Porra. Poxa, foi. Oxe, doido. Você não escutou, Tom? Eu só escutei uma parecendo aquela bomba de Iraque, hein? Eu escutei o front. Eu falei, eita, caralho. Volta, Jair. Beleza. Olha, ele não fala mais nada, né? Deixa eu achar os outros jogos aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ó, ele engraveu 12, ó. Muito bom esse aqui. Nossa. Olhando esses animes ali agora do desenho, lembrei de um desenho que eu assistia. da Sakura Karp Ketters. The King of Fighters 98, 2000, 2002 e 2003, 2000 e 2001, Final Fantasy. Rock. Legends, né? Que é a lenda ali. Atuação disponível. Sério? O que? Bapk Games. Ah, parece que eu não atualizei. É, eu vou atualizar também. Transformers. Cadê os jogos bons daqui, cara? Eu tinha um site de jogo muito massa aqui que eu gostava de baixar. Um site de jogos ali muito louco. Esse aqui é... Muxa 2. Ó, Gran Turismo 3, ó. O que é essa, Andress? Ó. Eu tenho que ver ele remasterizado. Tá com gráfico muito massa, Terror. Hã? Tá com gráfico muito massa ele remaster. Você já viu já ou não? Hum, não vi eu não. Não vi eu não. Eu vou te mostrar as vezes aqui. Bomberman. Dark Angel. Solana Angel. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Esse... Samurai, isso aqui é lá. Tem que jogar. The King of Fighters. Samurai Jack. Desenho a massa desse estilo. Tekken 4. Constantine. Pegar esse jogo ali sexta-feira aí não dá certo não. A múmia. Tá porra. Eita, carai. Carcada do meu irmão. Tá zoado. Midnight Club Double Edition. Muito massa. Top. Eu já jogava muito no... No PS2. Uma missão muito louca. Curse Frog. Tirar esses jogos bons, cara. Porra. Harry Potter. Gravatar. Fórmula 1 2004. Eu gosto de 2002. Aqui, ó. Fórmula Oni 2. Muito massa. Superbikes. Moto GP. Eu pegava lá do contrário da pista sem bater todo mundo. Só pra deixar ninguém ganhar. E se matava dá risada aí, meu primo. Começava a corrida, eu disparava, pegava e vinha pelo lado contrário. Cara, era uma diversão sem tamanho. Meu Deus do céu. Cada batida era uma risada. Cada batida era uma risada. Cada batida era uma risada. Agora sim, aqui ó. o cara inteiro sentado na cadeira aqui no PC, as pernas tá doendo já mano. Drive 3, joguei muito. Muito. Gran Turismo, Drive Polar Lanes. Black também eu joguei muito. Black, Black é massa. GTA Vice City eu nunca joguei. Joguei muito também. Call of Duty World War, nem sei que cara é que é esse. Já joguei muito também. Bang, Death Polar. Joguei muito. Dragon Ball V, Jet Li também não conheço. Unidade de Carmo 3, Dragon Age Remix. Joguei muito. Muito também, Infra Speed Carbon. Já carbonizei muito. Guitar Hero 3, Legends of the Rock. Legend of the Rock, joguei muito. Muito. Pena que o difícil é conseguir uma configuração boa para ele. Olha aí. Tem um delay no jogo, né? E aí... E aí... E aí... Vamos ver minha filha aqui. Ah. Eu tô se afogando. E aí... Tem um delay no jogo e aí... Você erra todas as notas. Oh, Stride of Colossus. É mesmo, é? Não me diga. Eu te perguntei que alguém te perguntou alguma coisa? Eu sou intermitido e falei Ah, mas sabia que você era mentido Cadê minha Cadê minha rapariga? Tá aí? Acho que foi limpar o cu, acho Ah Mortal Kombat nunca gostei Também não Guitar Hero Encore do Rock é massa Guitar Hero 5 Guitar Hero 2 FIFA 11 FIFA 11, cara Deve ser top demais FIFA 11 Eu tenho ele até hoje Vontade de fazer o modo carreira no FIFA 11 Pensa, tem Ronaldo, tem Romário Tem Ronaldinho Gaúcho FIFA Street, nunca gostei Metais mil de 6 Eu tenho metais mil de Master Tinha um FIFA Street que eu joguei, mano Que tinha até uma fagadinha no Brasil Se pá, foi lá no Rio de Janeiro É, Midnight Club 3 De novo Playboy, que é massa que eu joguei Van Helsing, Caçador de Monstros Midnight Club de Underground, o primeiro Spider-Man, também joguei Top demais Tony Hawkins, esse não tem Qual deles? É o Dal Hill Nossa, eu joguei muito isso daí, mano PES 6 Pensa no PES 6 Esse aqui deve ter até o Raul Ainda no Real Gostou a ideia, esse aqui é o Ronaldinho O Ronaldo do Fenômeno era criança ainda Grand Turismo Se ela não quer, não quer Tá aí, ele deixa ela ali Tenchu World of Reading Esse é muito massa esse jogo aqui Muito Joguei muito esse jogo Difícil, mas massa Eu vou dar essa aqui, mano Descassar um pouquinho Eu tô com dor na perna Beleza, vai lá Lá pra umas 3 da manhã eu tô de volta Ah, não Eu tô dormindo Falou, mano Valeu, valeu E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero baixar o Kung Fu Panda aqui mesmo Vou baixar um Guitar Hero aqui pra ele jogar Cadê o Guitar Hero aqui? Almost One, olha Para Evolution Soccer Cadê aqui o Guitar Hero? Aqui Guitar Hero 3, Legend of the Rock O Gabriel achei que ele tinha Download Now Japão, Coreia, Usa Eu acho que ele ia jogar Zipado Eu não entendi o Falado isso daqui Copiou o Link Aqui tá meu link Tá, copiei, vai, e aí? Vai fazer o download ou não vai? Vem pra caralho Vem pra caralho Ah, agora começou a baixar Vai cagar na calça É uma peida? Puta que vale a pena Uma peida a não cagar, né? Fábio Ô, Fábio Não case, tá? Aham Não, porque tua mulher peida perto de você Ela não peida, ela te joga um gato morto Oxi Na verdade, cara, eu queria achar um emulador de... De PC PS3 Xbox Só que pesa muito O do 2 já é pesado que mexe no do 3 É aí, esse barulho é na casa do Tom? Aham É aí, esse barulho é na casa do Tom? O menino falando é aqui Não, é o Choro Choro não, não é aqui não Ô, Friza Por que você matou o Guririnho? Desgraça, de música desgraçada Claro que não Claro que não Não Foi ele que comeu demais, não Ele passou mal Não tem limite É um poço em fundo, pô Comeu pão com salame Comeu pão com mortadeira Depois jantou Tomou café e foi dormir Não dá carne tudo isso Não tem 18 anos Não, mas ele chegou com ele Comeu só um pouquinho lá já Ele não comeu tudo? Não, quando ele vomitou Lá cá comeu Se foi ele que me entregou o pote O pote que entregou ele é difícil Ué Mas e criança tem que comer pote mesmo Se derrubar o prato Tô achando quebra E você fica bem fria, né? E você fica bem fria, né? Você Que eu como tigela Ô Jesus Ô Fábio Tem gente que eu acho que de vez em quando Chegou atrasado na distribuição do cérebro, viu? Ou como diz o Kiko Eu nem fui A professora A professora A professora A professora É fotrícico O João Pé, por quê? Porque o João Cortou o poteiro Ah, é Ah, não queria que ele cortasse cabelo? Ah, é Não, não 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Roga a Gabriela com ela Bate tudo por bem Diz que leu, bate tudo certinho Ué, porque que não da pra sincronizar a costinha aqui? Bate tudo por bem A atualização vai toquei É a definitiva para alguma coisa, ai? Vi na, vi o también tava saindo o iho Steam Cloud Erro atualização na fila, ué? Eu tô atualizando aí, ó atualização na fila atualização na fila vai ser um quadro atualização o que é que é o tio a loja tá meio estranha tá aparecendo aqui os os jogos da sua vida e deseja Ops, ocorreu um erro ah, o erro é na Steam mesmo sem conexão não é, a Steam que tá de sacanagem é, pra mim também tá sem conexão mas só se tu mexer nas plataformas da Steam aqui e longe essas coisas, ela carrega de boa eu não acabei de ter na minha lista de desejo aqui, não tá vendo? caraca! Resident Evil Village tá vinte, trinta reais, só doido vinte e nove com noventa e nove não, começou a promoção, né? ah não, tá, tá, ah não a porcaria tá afilada mesmo iniciar a sessão iniciar a sessão para ver mais recomendações, ué? nada, velho verificando credenciais peraí, eu vou fazer aqui vou fechar a Steam sair vou abrir de novo nossa cabeça oculta da pior espécie aranha sei ah, de novo aqui ó fiz a mesma coisa o, 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 o Fabio ah, pô então é a Steam mesmo tá bugado aí com alguma coisa é pra todo mundo é pra todo mundo, não é só pra um não foi só pra um, eu disse que era o problema da, 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 da tua Steam mesmo mas como é pra todo mundo olha, agora pra mim ó, não foi possível conectar a rede Steam sim, verifique sua conexão tem que enfrentar novamente atualização na fila, atualização do que? car mecânico, Steam Code, erro tá fora do erro tá fora do erro, tá boa agora o erro saiu ó atualização na fila será que será o definitivo do coisa do Eurotrunk? não não, não saiu nada ainda não então, atualização do que então? não pá, no meu tá, no meu não tá atualizando não, o meu tá normal tá sim, pode ver que tá atualização aí tem sim conectando-se ao Steam, tá conectando aqui espera aí tem atualização sim aí, porque eu acho que o contamento atualizando pô tem um do this род Fund olha aqui não dá sacanagem comigo não foi possível, verifique com busca conectão clica em tentar novamente ah, e agora n03 minha não está conectando ah, prima, prima aqui nós estamos eu estou extradão aqui O legal é que os caras postam ônibus do Amado de Shopping aqui na Steam aqui, né, do Eurotrunk aqui, né, dos destaques aqui, e a SES faz porra nenhuma. Ele tá ganhando dinheiro também em cima? Não tá não. Como não? Não. Não tá não. Não é o Shopping, não é brasileiro. A SES só ganha dinheiro quando você compra o Eurotrunk, alguma coisa referente ao Eurotrunk na loja da Steam, tá? E quando você tá jogando no modo online. Ô, João. Aí ela ganha dinheiro, fora isso, ela não ganha. Pega o seu anúncio lá. Atualizaram o Eurotrunk, atualização na fila. Mas nem sei o que é aquele papel ontem que você trouxe pra escola, entendeu? Sem conexão pra atualizar aqui, ó, né, nem atualiza, ó. É, eu sei, o meu não quis mais nem entrar, disse que a conexão, conexão, pra me conectar à rede. Eu saí, agora já era. Nem internet, não. É a Steam mesmo. Tá assistindo vídeo aqui de boa aqui. Cozé, como é que eu vou jogar o cara mecânica aqui agora? Jogar. Launch. Ih, pronto. Top no launch. Ah, a Steam tá fora. Não, é a nuvem que tá fora. E por que que eu não consigo conectar na Steam? Eu desconectei. A nuvem é da Steam, tá aqui, ó. Ah, tá. Não foi possível sincronizar seus arquivos, salvo, ficar, mecânica de proximidade de 2021, com a nuvem Steam. Ah, tá. Ah, então a nuvem, no caso, é que é a conexão com a Steam? Isso. Você tem a ideia que até os conteúdos adicionais que eu tenho aqui, não tá aparecendo como eu tenho? Caramba. É, tá brabo. Não é, pra deixar pegar junto. Então, eu não deixei essa conta. E agora? Soura. Ah, vou jogar o Far Cry lá no Ubisoft. Ah, vai jogar o Far Cry lá no Ubisoft. Ah, não. Eu vou fazer um aqui. Ah. Eu vou jogar o Far Cry lá no Ubisoft. Você sabe, né? Você sabe, sim, que eu vou fazer. Você sabe. Olha. Eu não sei. Olha aqui, ó. Você é porque você sabe. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O João sabe mais do que ela. Mas eu sei mais que a cara. O Veles, Sandfeld e Independente, tá com... O pai, onde é que aumentam os impostos aqui da cidade? Ah. Do quê? Do Sin City? É. Deixa eu ver se tá com a transmissão aberta, não, velho. Ganhar. O que se passa aqui? Ganhar. Ganhar. Nem eu. Ganhar. É ali. Sabe, sim. Se quiser se abrir o bagulho e eu só vou fazer pra um lugar. Só também. O que é isso? Não. Eu vou dar tudo aqui. Olha a borracha que eu vou fazer. Olha o chute. Eu tenho perdido o outro. E aí, o Sérgio. Agora, eu não preciso mais daquela borracha, o borracha. Como? Prenda. Não preciso mais daquela borracha. Prenda. Prenda. Prenda de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Tá sendo aí, irmão. É foda. Prenda. Ô, pai. Hum. Onde que você fez? Tóquio. O Chica dele, ó. O cara pequena, mas o cara sai aqui não. Onde ela está? Vamos lá. O cara. Ô, Tom. Ô, Tom. Ó, Tom. O nome do imolador que eu uso aqui é LD Player 4. Para a gravação aqui, porra